Swing do povo, no Lamba Swing Cicatrizou, mas tá doendo Por dentro, você não aliviou Posso fingir que estou bem Mas os seus olhos não escondem de ninguém Foi mal, mas o seu beijo não compara com o dela A língua dela é melhor de que do dela Desculpa, mas eu não vou achar outra substituta Que aquela nega Me diz como é que faz pra esquecer aquela nega Eu tento, tento, tento Mas não sai da minha cabeça Me diz como é que faz pra esquecer aquela nega Aquela nega, aquela nega No Lamba Swing Swing do povo Cicatrizou, mas tá doendo Por dentro, você não aliviou Posso fingir que estou bem Mas os seus olhos não escondem de ninguém Foi mal, mas o seu beijo não compara com o dela A língua dela é melhor de que do dela Desculpa, mas eu não vou achar outra substituta Que aquela nega Me diz como é que faz pra esquecer aquela nega Eu tento, 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 tento Mas não sai da minha cabeça Me diz como é que faz pra esquecer aquela nega Aquela nega Aquela nega Mas eu não sei se é então Não come mais Minha Minha Legenda por Sônia Ruberti